O Duna Parte 2 é desses filmes que marcam a história do cinema. Depois de ter feito uma primeira parte lotada de anticlimaxes, foi escolhido aqui agora um caminho mais direto pelo Denis Villeneuve. A questão é, que história é essa que o filme está marcando? A gente vai ver nesse vídeo, eu vou contar. Em Duna Parte 2, continuamos diretamente do final do primeiro filme, deixando claro que ambos podem ser vistos como uma coisa só, eu sempre defendi isso ao final de ter assistido a Parte 1. Apesar de ter encerrado a maioria dos seus conflitos, o final abriu um novo e grande conflito e agora esse filme dá cabo para isso. Seria Paul Atreides o Messias? Essa é a grande pergunta aqui em questão que traz todas as questões, todos os conflitos, todos os temas, enfim, o filme é guiado por isso. É isso que a segunda parte vem responder, enquanto também mostra a resistência dos Fremen ante os Harkonnen, que seguem explorando e exercendo toda essa colonização ecológica em Arrax, ou melhor, em Duna. Agora nesse filme, Denis Villeneuve vai até um pouco contra ele mesmo e o seu jeito de fazer cinema ao construir uma narrativa mais apressada nos primeiros 90 minutos de filme, eu diria. É uma pressa justificada até. O primeiro filme foi bem criticado por essa questão dos anticlímax e também ele havia deixado a história em um ponto que iria requerer uma certa urgência, porque o filme precisaria construir todo um viés de exploração para o protagonista fazer sentido no contexto que ele agora estava. E é por isso que é um filme mais apressado. Eu gosto, por um lado, só é ruim porque não reconheço nesse início o Denis Villeneuve que tanto eu gostei. Porém, depois as coisas se ajustam mais à visão que eu tenho do diretor. Não estou dizendo que é ruim em primeiro momento, não é isso? Só não parece o Denis Villeneuve, ou talvez seja um novo artista, um novo autor definindo novas bases para o seu cinema. O roteiro do segundo filme pega essa necessidade e também algumas críticas à cadência do primeiro filme e se constrói de tal forma que a cada duas ou três cenas de entendimento daquele mundo a montagem nos jogue uma cena de ação longa, tensa e muito bem construída e que dê ao filme toda uma audácia estética que principalmente vai reverberar quando a grande guerra no ato final for construída. Ao mesmo tempo, o diretor também recua ao passo. Depois de entendermos o novo Poa Trade, agora o Sumo Adib, é hora de voltarmos a uma dinâmica mais contemplativa. Não tem por que estarmos descobrindo o tempo inteiro. Precisamos nos debruçar nas questões apresentadas para que elas aí sim atinjam a profundidade necessária. E aí a montagem, para nos organizar isso, escolhe. Em vez de criar núcleos paralelos, ela dá uma pausa no núcleo central e vai visitar um núcleo que visa condensar a apresentação de novos personagens e antagonistas. Inclusive de uma fotografia belíssima, principalmente quando trata o sol de uma maneira diferente. É um sol que tira a cor, mostrando como os Harkonnen, como aqueles seres ali, eles são exatamente o contraste, são exatamente o oposto do que está sendo colocado, tanto dos frames quanto dos atrides, enfim. É tudo que está sendo colocado de um lado do filme. E aí nessa tangenciada do filme é quando também política e poder vêm à tona sob outros aspectos. Se o núcleo do protagonista está discutindo política e poder a partir da religião e da fé, no núcleo dos antagonistas o filme discute os dois temas a partir de um ponto de vista mais voltado para a ambição. A gente até vê que em determinado ponto lá nos antagonistas tem toda essa questão do querer, do precisar, do nutrir, alguma sensação, algum desejo inerente a tomar aquilo ali que está lá, que está posto, né? Fazendo, portanto, também uma alusão a toda a questão dessa colonização ecológica. Ou seja, você vai lá, explora, rouba e vai-se embora e deixa lá a bem dará aqueles que ficam. No outro lado, você vê mais até muitas vezes uma certa negação, isto é, um distanciamento daquilo que o poder pede. Mas depois as coisas vão se misturando um pouco. O texto promove uma dicotomia muito interessante. Enquanto o Muad'Dib parece rejeitar a princípio uma vida messiânica e tenta apenas se mostrar um fremen, os Arcona e fazem de tudo para estarem presentes nessas lacunas de poder deixadas. Não importa o meio, seja fé, força, brutalidade, política, enfim. Portanto, temos um embate sendo construído pelo filme sob dois aspectos. O aspecto intelectual e introspectivo, isto é, que fica no campo das ideias, e o aspecto direto, onde de fato essas duas forças e esse modo de ver a vida traçam batalhas, lutas, enfim, quer que seja, traçam confrontos diretos. Ainda que muitas vezes apareçam para dar a dinâmica que o filme rejeita de alguma maneira, as batalhas aqui eu vejo elas tendo um sentido temático muito forte e representam essa incapacidade de Atreides, o Muad'Dib, de realmente conseguir impactar no todo, ainda que as batalhas estejam sendo vencidas. E isso vai fazendo esse personagem ir vendo a sua realidade de uma maneira diferente. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que tudo serve para que decisões futuras de Muad'Dib, quaisquer que sejam essas decisões, não pareçam caídas do céu. É um trabalho, é toda uma atmosfera de confrontos sendo criada, é toda uma confusão sendo criada, é todo esse tom épico do filme que vai resvalar diretamente em pequenas decisões que aí sim terão grandes impactos. Eu falei um pouco sobre os temas e esse é um destaque no roteiro. Duna, o livro, permite muitos temas sendo trabalhados, inclusive ao mesmo tempo. Em uma página só, o livro vai em colonialismo ecológico, fé, tradição, vingança, política internacional, enfim. Frank Herbert, o autor, nos incomoda o tempo inteiro com o livro, dada a sua capacidade de construir um cenário difícil de ser decifrado rapidamente e, portanto, que passa perigo para os personagens que lá estão inseridos. Porque se é difícil para nós que temos o panorama, que temos grande parte dessa história, imagina para eles que tem apenas recortes. Aqui o roteiro foi muito esperto. Todos esses temas estão lá, mas eles não têm pressa em serem finalizados. O filme sabe que precisa plantar aqui para colher um pouco mais à frente. Há exemplos da primeiríssima cena do primeiro filme, que ressurge aqui de uma maneira poética e que faz muito sentido para o momento daqueles dois, do Muad'Dib e da Shani, a sua companheira aqui no filme vivido pela Zendaya. É como se, enquanto fosse colhendo os temas, os grandes temas, trabalhando esses temas, o filme já vai plantando novos temas, dando a entender que há um grande filme por vir. Mais um grande filme por vir, eu diria. O resultado é uma narrativa sufocante, mas nunca alvoroçada, porque não tem pressa para colher o que acabou de plantar. Ao mesmo tempo, tem pressa para mostrar essa evolução do Poe naquele cenário. Isso sim, mas não para colher os temas que foram plantados, sobretudo no começo. É uma habilidade, eu diria, muito bonita de se ver o roteiro conseguir passar essa sensação de encerrar temas, mas ao mesmo tempo deixar muito mais a ser trabalhado. Eu acho isso muito habilidoso. Fora isso, muita coisa vem de uma abordagem sutil. Uma abordagem sutil e muito cuidadosa, complementada por um instrutor narrativa geral que se assemelha ao que o diretor construiu lá em A Chegada. É criada uma experiência de uma narrativa simultaneamente linear e circular. Tal estrutura se manifesta tanto no desenvolvimento dos temas, mas também na evolução dos personagens, especialmente na atuação do Timothee Chalamet como o Poe na treta. Tudo é um espelho para a construção da narrativa do filme, onde o futuro e o presente se entrelaçam de uma maneira muito leve, muito tênue, muito intrínseca também. E isso reflete o que? As profecias e as decisões que moldam o destino de Arrax, sobretudo da figura messiânica do Poe a treta. O filme consegue ser visto pragmaticamente, ou seja, o que é, é o que é e fim. Mas também pode ser visto como um pouco mais alegórico, nos fazendo refletir se tudo já não estava escrito por uma profecia ou se a profecia não foi escrita enquanto o filme estava andando. É aquele paradoxo de sempre, né? Acontece porque está escrito ou está escrito porque realmente tem que acontecer. Enfim, não é um filme que subestima quem assiste, ele não precisa narrar o que está acontecendo em tela, joga em tela, organiza bem e espera que a gente consiga construir o cenário como um todo. A Jéssica, a mãe do Poe, é um bom exemplo disso. Ela aparece aqui, aparece acolá, mas nunca há uma necessidade de parar a história central para explicar a importância dela nessa história. E não só a importância, mas o status que ela vai se encontrando ao longo da jornada, ao longo da narrativa. Ao mesmo tempo que o filme é épico, gigante, colossal, é também, como eu estava dizendo, um filme muito sutil. A sutileza do dito pelo não dito é sempre muito presente. Os olhares, os sorrisos, as desconfianças a partir de expressões muito contidas da atuação, Enfim, tudo ou muita coisa, eu diria, é muito sutil. Quando Muad'Dib evolui dentro da história, Timotei Chalamet passa a desenhar um personagem à cara do filme. Um personagem sorrateiro, um personagem como quem sabe algo que a gente não sabe, mas prefere esconder. No geral, um personagem enigmático e, como eu disse, muito, muito sutil. Ou seja, quanto mais ele vai misturando a sua capacidade premonitória com a sua capacidade de ser impactante no presente, mais enigmático ele vai ficando e o filme também. Enquanto ele sabe tudo, a gente sabe menos ainda. E, ao mesmo tempo, no canto de boca, no olhar perdido, que ele joga ali numa figura importante, no suspirar de uma Jéssica e finge não se importar com o filho, enquanto a gente sabe que ela se importa, belíssima atuação da Rebecca Ferguson, que melhora muito com relação ao primeiro filme, tudo está, como eu estava dizendo, na sutileza. Esse é o ponto. Todos esses olhares, esse disse-me-disse, essa questão política intrínseca está tudo lá nessa camada um pouco mais quieta. Enfim, ao mesmo tempo que está lá, é preciso procurar um pouco. Ainda assim, tem também atuações mais diretas que você não precisa procurar muito. Elas pulam a tela, como, por exemplo, o Stilgar, do Javier Bardem, que nos conduz pelo que devemos sentir quando o assunto é fé, e principalmente fé nesse Messias defendido e proposto por ele. Seu personagem é o mais direto de todos, ora aparece como um certo alívio cômico, ora como que não deveria ser cômico, mas acaba sendo pela forma como o diretor tira peso de grandes temas para fazer um filme mais acertável para vários públicos a partir do Stilgar. Tanto que quando o Stilgar sai, o personagem de Javier Bardem sai um pouco da história, o filme fica um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais introspectivo. Quando ele volta, as coisas se aparecem, se agigantam novamente. O filme não deixa também, e ainda utilizando essa questão da sutileza, ele não deixa de lançar um olhar crítico sobre as ramificações potencialmente devastadoras de uma adoração messiânica desvairada. Paul luta contra as expectativas projetadas sobre ele e as visões apocalípticas que acompanham o seu suposto destino, mas também entende que pode viver esse papel, que pode viver esse personagem e levar tantos e tantos para uma desgraça. Tudo isso a partir de umas jihadis, né? O Duna parte 2 revela, sim, a problemática da idolatria religiosa de uma maneira muito, muito interessante. Ele revela a problemática de um jihad e também de uma perigosíssima interseção entre fé e poder. Ora, se poder por si só já corrompe, já corrói, eu diria, indo de maneira cega encará-lo, corrompe ainda mais. Essa crítica é especialmente relevante em nosso contexto contemporâneo, onde figuras carismáticas frequentemente mobilizam massas com promessas de salvação e renovação, figuras que se encaixam em profecias, que se encaixam em o que foi escrito, mas que na verdade estão só interpretando as profecias para si. Muitas vezes isso traz consequências desastrosas, seja para um povo, seja para uma cultura, enfim. Vila Neve aborda essa temática com a dualidade muito, muito robusta. De um lado, a narrativa é sutil ao mostrar como a crença nas profecias pode unir e dar esperança aos oprimidos, como os freme lá em Arrax, que vêem em Poe a realização de uma antiga profecia de libertação. Por outro lado, é devastadora, como eu disse, porque leva à criação de aquíferos, por exemplo, aquíferos preenchidos com o suor dos mortos, com o suor dos que ficam pelo caminho nessa disputa cada vez mais eterna. E, infelizmente, ao trazer toda a questão do messianismo para frente, Duna Parte 2 se coloca com discussões temporais e atemporais ao mesmo tempo. Funciona hoje e, ao que Tune indica, funcionará amanhã, tanto quanto funcionou lá em 1965. Direto e indiretamente, o roteiro de Duna Parte 2 cai como uma luva para um filme que se passa em 2024, ou melhor, que é lançado em 2024, mas também em um filme, caso ele fosse lançado em 65, em 75, em 85, em 95, em 2005, em 2001, nem se fala, em 2015, em 2024, em 2025, infelizmente, eu acredito que em 2025, em 2025 e por aí vai. Vamos lá. É de se esperar do Denis Villandeve, mas, tecnicamente falando, a direção dele chama muita atenção. O som, tanto em desenho sonoro, como em relação à trilha sonora do Hans Zimmer, são estonteantes. A trilha, assim como também no primeiro filme, coloca tudo em tons épicos. Essa voz, esses gritos, tudo é feito para que qualquer cena intensa fique mais intensa ainda. É um trabalho irretocável, que ainda traz novos elementos para encher mais ainda o filme. O industrial é impressionante, como causa uma presença, traz esse arranhado, como se fosse uma voz de um Ben & Sherry, entranhando, se acoplando na nossa mente, ultrapassando nosso ouvido e invadindo nossa alma. A mixagem de som faz o cinema tremer. Uma nave não é simplesmente uma nave passando na tela, é uma eclosão de sons, barulho, pancadaria, tudo acontecendo de uma vez só. O som parece uma maçaroca incômoda feita para nos colocar imersos em toda aquela desgraça de guerra, de luta, de vingança, toda aquela confusão, todo aquele corre-corre. A camada sonora do filme é estupenda, digna de cinema, a partir de um filme que se põe gigante para cinema, como ele se encontra hoje. E o Denis Villeneuve, em termos de fotografia, abre um pouco mais os planos, vai ser mais contemplativo ainda do que já é no primeiro filme, não elabora tantos planos fechados, a não ser quando está tratando de questões mais íntimas. Aqui a história é maior, os confrontos são maiores, falamos de um povo, falamos de um cenário agigantado, portanto, tudo é mais aberto, tudo é mais geral. Depois de passado todo o início que nos pede para mergulhar na ação, o filme busca o épico de muitas formas. Grandes decisões são tomadas em salas fechadas, em disputas contidas, mostrando esse pull a trades vingativo, mas político ao mesmo tempo, compenetrado no que quer, mas também seguindo o que precisa. Enquanto isso, do lado de fora, as grandes disputas enchem, preenchem tudo. O filme tem batalhas em vários níveis, ar, solo, mas sobretudo, reitero, nas salas fechadas. Em todo lugar, peca apenas por tentar ser épico em diálogos que aí sim, acho que poderiam ser mais simples, menos clichê. Inclusive alguns do Javier Bardem, que para mim ficou cômico até demais, dado o contexto daquele filme. Mas essa questão dos diálogos clichê, pela minha mãe, pelo meu pai, esse negócio todo, faz parte de um filme que se põe como épico, como audacioso. Por mais que eu reclame, eu entendo. Mas o que a gente precisa entender é a capacidade do Denis Villeneuve em colocar para fora todos esses sentimentos que ele tem como fã de Duna, como fã do que está no livro, como fã dessas histórias, enfim, tudo que essa criação representa para a cultura pop. Duna transcendeu o que o Frank Ebert escreveu lá em 1965. É bem maior, tem discussões muito mais complexas, parece um filme, não, desculpa, parece uma história que não poderia ser adaptada para filme, mas o Denis Villeneuve, como grandes diretores, se coloca como mais um que consegue adaptar o inadaptável. Duna 2 é a história do cinema ganhando um ais enorme para o seu baralho, Denis Villeneuve se põe em um patamar entre gigantes e acho que cabe mais. A tendência agora é desconstruir o que foi construído nesses dois filmes. O diretor já se mostra pronto para isso, ele já sabe onde quer chegar, afinal, como eu disse, muitas sementes foram plantadas e um dia elas farão muito sentido. Denis Villeneuve, repito, sabe para onde está levando essa história e sabe mais ainda o que precisa, por enquanto, ficar de fora para fazer valer o efeito certo na hora certa. Duna 2 é enorme, gigante, é um filmaço do tamanho da carreira desse diretor que é o Denis Villeneuve. É isso, gente. Muito obrigado por ter chegado até o final aqui desse vídeo. Estou muito empolgado com Duna e assim ficarei por um bom tempo. Então vamos conversar um pouco mais aqui no canal, quem sabe, sobre esse filmaço, como eu disse. A gente se vê na próxima oportunidade, um forte abraço em vocês e tchau. e aí e aí e aí e aí